Hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista sobre Votorantim. E quem nos dará o prazer de compartilhar conosco é Maria da Conceição Mariana Silva, mais conhecida como Nena. É uma pessoa que, pela pouca vivência que eu tenho em Votorantim, é uma pessoa que tem muito significado na cidade. Nena, apresente-se. Boa tarde, senhor José. Muito obrigada por o senhor ter me convidado. Fico muito agradecida. E, como o senhor disse, a gente faz 36 anos, vai fazer 37, que a gente mora aqui em Votorantim, no bairro do Promorar. Então, assim, a gente é bastante conhecida, né? Por fazer o nosso trabalho comunitário. E é isso aí. Então, as pessoas estão sempre procurando a gente. E quando a gente sai para atender alguém em busca de algo, a gente acaba ficando conhecido, né? E conhecendo também bastante gente, bastante pessoas. Muito bem, muito bem. Bom, o interesse que eu tenho por essas entrevistas é incrementar a participação política. Quando a gente ouve falar em participação política, a ideia que a gente tem é que a gente tem que se filiar a um partido. Mas, uma coisa, para mim, não tem nada a ver com a outra. Aliás, muito pelo contrário. Nós vivemos numa época em que os partidos não significam grande coisa. E é importante a gente entender que partidos, por exemplo, são feitos para que haja o estímulo da participação política. Mas, quem, sim, leia muito com o partido, acaba não cumprindo a sua função de cidadão. É incrível, mas isso é muito comum a gente ver. Então, a comunidade precisa se expressar até independente de partidos políticos. E por isso nós estamos aqui. Faça alguns comentários sobre a sua cidade, Lena. Então, Sr. José, aqui na minha cidade, é uma cidade que eu gosto muito dela, sabe? E, de todo esse tempo que eu moro aqui, até uns 30 anos, bem dizer, atrás, assim, eu tinha a noção das dificuldades da nossa cidade, do nosso bairro, mas eu não saía para demonstrar isso. Eu não tinha, assim, tanto conhecimento das situações, né? A gente vive aqui na cidade, no nosso bairro. No bairro, até eu tinha consciência de toda a situação que acontece porque eu moro aqui. Mas, antes da internet, como o senhor sabe, a gente não era tão bem informado. É, a gente sabia algumas coisas, mas não sabia como agora a gente sabe, tem conhecimento, a internet, ela nos possibilitou saber mais, né? Então, assim, aqui no nosso bairro, desde quando eu moro aqui, falta muita coisa, sabe? Assim como no meu bairro, eu penso que nos outros bairros também devem também ter as suas dificuldades. Então, assim, a cidade precisa de muita coisa para melhorar. E essa melhora que eu consigo enxergar, que ela precisa acontecer, é dos bairros para o centro. Certo, certo. Dos bairros para o centro. Dos bairros para o centro, porque o centro já tem muita coisa, né? O centro é daqueles que pode mais, é daqueles que já tem, né, suas possibilidades, já tem suas condições. Nós que moramos nas periferias, nos bairros distantes, para nós falta muita coisa. Falta bem dizer para o senhor, dizer para o senhor, falta quase tudo. Dá para você indicar mais ou menos algumas coisas que faltam? Então, a nossa saúde precisa melhorar bastante, né? A comunicação entre o centro e os bairros, né? Nós precisamos, nós precisamos muito nos bairros, de orientação, de comunicação, do poder público. Esse secretariado que cuida de todas as secretarias, eles deviam ficar mais próximos de nós, né? Para que eles tenham conhecimento daquilo que nós precisamos, né? E eles saberem o que eles podem fazer para melhorar isso. Então, assim, enquanto cada um ficar no seu canto, os nossos bairros vão perecer muito, ainda. Agora, as pessoas, os moradores do seu bairro, por exemplo, eles participam do preito por essas necessidades? Eles vão fazer isso? Muito poucas pessoas, senhor Doberto, senhor Doberto. São muitas poucas pessoas, né? Pelo menos, assim, que a gente conhece, as pessoas que a gente conversa, né? Elas reclamam, mas participam um pouco, né? Daquilo que poderia melhorar. É, mas esse é o grande drama nosso, viu? Sim. É muito mais fácil reclamar, achar ruim, do que enfrentar a situação e forçar por uma melhora. Sim. Isso é um problema que se estende pelo país inteiro, porque a gente gosta de ver as coisas prontas. E as coisas prontas não acontecem sempre, não. Então, senhor José Doberto, eu ficava pensando, sabe? Eu pensava numa pessoa que poderia nos ajudar e eu ia lá, sabe? Eu ficava, assim, naquele sofrimento, pensando que o outro ia fazer por nós. E isso nunca acontece. É nós que temos que fazer por nós. O outro não faz, não, senhor? Olha, mas aí você está com um assunto fundamental. Os vereadores servem para representar a população. Sim. Ao governo. O que é que você acha dessa afirmação sua de que as pessoas não são atendidas e do papel dos vereadores? Então, a gente queria contar com eles, né? São poucos aqueles que nos atendem quando a gente pede algo para eles. E mesmo a gente pedindo, demora às vezes acontecer e às vezes não acontece, né? Porque quando você pede para um vereador que é da oposição, eles mesmo falam que não acontece porque o gestor lá, o prefeito ou a prefeita, eles não atendem a pessoa que é da oposição, né? Aí você pede para a situação, demora também muito para acontecer. Certo, certo, certo. Eu? É. Que imagem você tem, então, da Câmara de Votor, assim, do... Porque não é brincadeira, eles são representantes da população. Eles falam em nome da população. Eu, 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 é difícil a gente ver uma situação tão grandiosa. Então, deveria haver correspondência. E eu acho que não tem, doutor Antin. Não é mesmo? Então, doutor, senhor José Dolbeck, é assim, ó. O senhor tem conhecimento que a gente tem um grupo que é o Observatório, né? O senhor conhece. Então, assim, quando nós vamos ter uma reunião muito importante, como a reunião do CMAS, de Votor Antin, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, faz quatro anos que nós somos participantes desse conselho. E a gente sempre convida, a gente, eu convido todos os meses, de uns dois anos para cá, todos os meses eu convido os vereadores, todo mês eu convido. Então, assim, são poucos os que comparecem, né? E, às vezes, mandam os seus assessores. A gente agradece quando não pode ir, porque a gente sabe que tem alguns vereadores que são professores na parte da manhã. Então, alguns não vão poder ir, mas mandam os seus assessores, né? Então, assim, a gente fica muito contente quando os assessores estão lá, quando tem algum vereador lá, o vice-prefeito. Nós convida também, só não convida a prefeita porque não tem o contato dela, mas o convite fica lá no Facebook. Né? Para quem quiser participar dessa reunião, porque ali no CMAS é uma reunião muito importante, né? E como tem outros conselhos também, que eu não participo ainda, participo do Conselho do Idoso, não participo, assim, direta, muito. Todas as reuniões, outras vezes, eu não consigo participar. Mas, no Conselho da Saúde, né, todo mês eu vou no Conselho da Saúde. Já faz sete anos que eu participo do Conselho da Secretaria da Saúde. Eu não falto de jeito nenhum, sabe? Só se eu estiver viajando ou estiver com alguns problemas. Mas, estou sempre lá e a gente está sempre a par dessas situações. Então, a gente, nós, população, nós do Observatório também, a gente ficaria muito feliz se os vereadores estivessem em todas essas reuniões, né? Tem a reunião... Você já pensaram em fazer uma briga com os vereadores por causa disso? Não dá por ser nada, eu não falo, mas realmente, porque a função deles é representar a população, entendeu? Então, nada mais justo do que aquele que vota cobrar daquele que deve trabalhar em favor da população. O senhor percebe que, às vezes, a gente está assistindo a reunião da Câmara ou nós estamos assistindo a TV Gazeta, quando os vereadores vão lá, que é convidado. Eu assisto todos eles, entendeu? E, às vezes, a gente percebe ali na fala daquele vereador que os eleitores não têm muita importância para ele, né? Porque, às vezes, ele está sempre do lado executivo, ele esquece que ele foi eleito pelo povo e ele fala ali na Gazeta, né? Que ele apoia bastante o executivo, que ele vai estar sempre do lado executivo, né? Não é todos que fazem isso, mas, de vez em quando, aparece algum. Mas é difícil, assim, porque você percebe, quando uma pessoa se declara muito, né, do lado da situação, ele esquece dos eleitores dele. Então, os eleitores que colocou eles lá, que eles têm obrigação com os eleitores, eu penso. Agora, isso só conserta quando aquele que promove os vereadores, que são os votantes, deixa de votar naqueles que não fazem nada. Mas o diabo é que esses que não fazem nada, muitas vezes, são reeleitos, né? Então, não sei o que eles sabem fazer, né? Que eles conseguem ser reeleitos novamente, né? É, a gente não tem o sentido de povo, né? Porque a gente é que é o centro, a gente que deve ser o centro de tudo. E a gente acaba não sendo o centro. Você, veja, você falou que participa do Conselho de Saúde também, né? Sim. Agora, diz uma coisa, o Conselho de Saúde, o resultado do trabalho dele, fale um pouco sobre o resultado, os efeitos. Então, senhor Dovec, todas as vezes que a gente participa, é sempre... Não vou falar para o senhor que é as mesmas coisas, porque tem o tempo da dengue, teve o tempo da COVID, né? Então, assim, cada tempo é uma preocupação, uma a mais, outra a menos. Mas, assim, não tem muita coisa para falar para o senhor de concreto, assim, né? Mas, uma coisa que me chamou muita atenção foi a falta da participação da população nas consultas, nos exames e até em cirurgias. Nesses sete anos que eu participo, sempre é a mesma coisa. O munícipe, ele não vai nas consultas, muitas vezes não vai nos exames e não vai também, às vezes até em cirurgias, né? E isso aí chamou muito a minha atenção, me deixou muito incomodada, porque sempre era a mesma coisa. E há três meses atrás, eu conversei com o observatório e falei, olha, está acontecendo isso e isso, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Aí, eu pedi para a Isilda, para a secretária, se ela autorizava o observatório a trabalhar no bairro, trabalhar com a população na nossa comunidade, para que vesse muda essa situação, né? Das faltas, da falta de comunicação. Por quê? Muitas vezes, aquela pessoa que usa o centro de saúde, ele muda o número do celular, mas ele não leva atualização lá, entendeu? E outros não vão, e por um motivo e outro, a pessoa acaba perdendo aquela consulta, e ela não avisa e não dá o lugar dela para o outro, não fala que ela não vai poder participar daquela consulta, para passar a vaga dela para outra pessoa. Então, é complicado. E aí, a Isilda passou no conselho esse pedido e o conselho aprovou no mês seguinte que a Isilda pudesse fazer um documento autorizando a gente a ajudar nessa parte, sabe? Conversando com a população, orientando a população. Até ela fez um crachazinho para a gente, sabe? Mandou fazer um crachá. E daí eu falei para ela, sim, que eu ia pedir ajuda do nosso padre aqui da nossa paróquia, porque vem muita gente aqui na nossa comunidade. Daí a gente fez uma reunião com o nosso padre Rosalmo, e ele se prontificou em colaborar conosco, pediu os dados dessas situações todas. Aí a gente foi no postinho segunda-feira passada, já conversamos com a enfermeira-chefe, e ela se prontificou em passar para nós toda a situação do nosso postinho, que é a estratégia da família. E a gente vai trabalhar nessa parte, orientando a população, desde a nossa comunidade até as outras quatro comunidades que pertencem à nossa paróquia. Perfeito. Bom, você falou da posição do morador, não é? Agora, como é que você acha a prestação de serviço de saúde em Votorentino? Esqueça a população, esqueça a oferta de serviço. Então, eu, no meu modo de pensar do que eu vejo lá, é assim, é muito, precisa muito de melhorar, sabe? Precisa melhorar bastante, porque está sempre trocando médico, está sempre trocando o enfermeiro-chefe, está sempre mudando ali de médico, de atendente. Então, assim, fica, nunca nós temos vínculo, entendeu? Com aquela pessoa que nos atende. E isso aí atrapalha muito também. Aham, aham. Entendeu? E isso é importante você cobrar, porque você querer que todo mundo atenda o agendamento, isto é, as pessoas, os moradores não compareçam aos procedimentos agendados, fica bem mais difícil, porque se ele é o morador que precisa do serviço e ele não comparece para receber o serviço, eu acho que ele tem que pagar esse pecado mesmo, ficando mais doente ainda, né? Agora, é importante que o poder público preste o serviço que deve. E isso eu acho que deve ser um dos principais papéis do Conselho de Saúde. É muito encrencado, às vezes, porque, às vezes, as demandas são muito pesadas contra o Executivo. E o Conselho de Saúde, eu não sei como é que funciona sobre esse aspecto em Votorantim, mas os conselhos são todos formados paricariamente, isto é, a metade é de representantes da Prefeitura. Então, na hora que a coisa encrenca, o Conselho tem que aprovar alguma coisa para resolver uma falha do gestor público, então, às vezes, fica até difícil aprovar, porque os conselheiros que são representantes da Prefeitura não vão ter a coragem de fazer alguma coisa contra o perfeito. É isso mesmo. Eu sempre achei isso dos conselhos. Eu já participei de vários conselhos e, na hora que a coisa aperta, então, o resultado fica a zero. Para mim, os conselhos deveriam ser exclusivamente paritários, perdão, exclusivamente comunitários. Na hora que a metade é do poder público, então, a coisa fica encrencada. Pois é. Porque há muitos conselhos em Votorantim, em todas as cidades há vários conselhos. Agora, se a gente for pesar a eficiência deles, fica muito aquém do que precisa. Entendeu? Agora, a população é que tem que agir, porque a gente espera muito que as coisas caem no céu e não caem, não é? Sim. Uma coisa. Você tem relação... Conhece todos os vereadores, não é? Eu conheço quase todos. E o Robson eu não conheço. O Mauro também eu conheço só, vendo nas reuniões da Câmara pelo celular, quando está transmitindo a reunião. O Ximing também eu conheço ele mais de longe também. Então, não conheço todos, não, de perto. Agora, você acompanha o trabalho deles miudamente, as proposituras que eles apresentam? Não acompanho direto, não acompanho, senhor José. Não acompanho todos. Porque eu trabalho com três municípios, Sorocaba, Routor Antim e Piedade. Mas uma grande parte do que fazem os vereadores é de uma insignificância muito grande. Por exemplo, dar nome de rua. Qualquer um pode dar, não precisa ser vereador. O vereador dá nome de rua para conseguir voto. E acaba conseguindo voto. Acaba. Apresentação, por exemplo, de votos de pesar por falecimento. Mas, meu Deus do céu, todo mundo morre. Então, tem vereador em Votor Antim que apresentou, eu já divulguei isso, apresentou em 2021, dezenas de votos de pesar por falecimento e praticamente só fez isso. Só fez isso. A situação não pode reeleger um camarada desse. O senhor sabe, eu penso assim, a pessoa morreu, ela merece todo o nosso respeito, né? Mas tem tanto vivo precisando do olhar dele ali, né? E não é que a Câmara aprove um voto de pesar por falecimento de uma pessoa importante, uma pessoa que tem valor para a comunidade, porque não são muitos, né? Não são muitos. Aí tudo bem, entendeu? Agora, caso contrário, fica muito difícil. Escute, você mora em um bairro de periferia, você falou, não é? Sim. Agora, você tem noção de como é que está a situação das favelas de Votor Antim? Viu, favela, não sei. Aqui já teve uma favela, sabe? Ela foi retirada daqui. Então, era acho que uns 40 barracos, mais ou menos. Mas já faz bastante tempo, já muitos anos, já que foi retirada. Que favela era essa? Que favela era essa? Se lembrou? Eu não sei dizer para o senhor, porque era aqui mesmo, no Pró Morar. Era aqui do lado de bairro da minha rua, sabe? Ah, é? É. Mas não tinha nome, assim, para falar que nome que era. Sei, 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 sei. Agora, você sabe que Votor Antim tem várias favelas, né? Sim, sei. E uma coisa também que pesa muito, a prefeitura não tem feito nada para resolver o problema das favelas. Nada. Agora, a favela não para. Não. Ela cresce sempre. Eu me lembro, e eu tenho dito isso aqui várias vezes em entrevistas, que a favela do Palmeirinha, eu tive muito contato com a favela há muitos anos atrás, que era um drama muito grande, tudo de ruim, e eu não me lembro quem era o prefeito da ocasião. Mas eu só sei que a custa da administração pública foram construídos conjuntos habitacionais e a favela foi transferida. Os favelados foram transferidos nesse conjunto habitacional. Foi bem. Ótimo. Depois de vários anos, eu passei na frente, ali perto do bairro, e disse, eu vou entrar aqui para ver o que é que fizeram da área da favela. Tinha outra favela maior do que a era, o que era a Palmeirinha. Então, né? O que é fazer, não? É, o que é fazer? É um pepino, isso é muito difícil. Entendeu? E o pior é que a prefeitura, por exemplo, ela se nega a fornecer para mim o endereço das favelas e o que foi feito, que está sendo feito pela prefeitura para resolver o problema de cada um. Ela simplesmente se negou a me dar informação. Entendeu? Ou seja, a favela, a favela começa pelo seguinte, basicamente é um desrespeito total por regramentos públicos. Você, por exemplo, não pode construir, eu não sei como é que funciona em Votorantim a exigência disso, não pode comprar um terreno e fazer uma casa assim sem mais lembrando. Entendeu? Porque você tem que pegar imposto, né? Tem que pegar imposto, né? Tem que pegar imposto e tudo. Agora, favelada não. É um privilégio indevido, né? É um privilégio inconveniente toda a vida. Agora, isso só muda com a pressão da população. Porque você veja o Rio de Janeiro, São Paulo, as favelas são cidades. Agora, é tudo precário, né? Precário. E é foco de um monte de coisas. E até de criminalidade, né? Isso precisa ser feito de forma diferente. Agora, essas coisas todas só acontecem quando os moradores se habilitam a contrariar. O prefeito tem que ser colocado na parede para resolver isso. Não pode ficar como está, porque a favela não prejudica só o que está dentro dela. Imagina você morar num bairro, como você falou, que já morou, em que tenha uma favela grande. Meu Deus do céu, isso aí arrebenta tudo. Arrebenta tudo. É muito difícil, né? Agora, uma coisa que eu quero perguntar para você. como é que está a situação do lixo em Doutor Antim? Olha, eu falaria a verdade para o senhor. Qualquer barranca eles jogam, né? Então, assim, a pessoa... O lixo que o senhor fala, da coleta do lixo, o senhor fala? É. Como é que está a situação do lixo? Porque todo mundo produz lixo. Você produz lixo, eu produzo lixo. Todo mundo produz. Agora, o poder público tem que resolver esse caso, porque eu não posso produzir lixo de lugar na rua. Agora, como é que funciona isso? Como é que funciona a coleta? Como é que funciona a separação do lixo? Você pode dar uma ideia? Olha, aqui no meu bairro, que eu saiba, não tem um local assim, né? Cada um coloca seu lixo lá na rua e o lixeiro passa três vezes por semana e leva embora. É o que eu tenho para dizer para o senhor. Agora, tem aquelas pessoas que não se importam, né? Também com nada, que joga nos barrancos, né? Joga nos barrancos, hein? Sim. Joga nos barrancos. Isso é doído, não? É resto de móveis, é resto de madeira velha, TV que não presta mais, sabe? Tudo aquelas coisas inúteis. Resto de reciclagem que não tem valor. Aquela pessoa joga em qualquer lugar. É colchão velho, cama velha, sofá velha. Sabe, assim, a gente tem um desgosto muito grande, porque aqui na área onde a gente mora, os moradores aqui, vários moradores nossos vizinhos aqui se reuniram e a gente cuida aqui do lado de baixo da nossa casa. Então, tem palmeiras plantadas. Meu esposo plantou mais de 100 palmeiras. Plantou a semente, depois plantou a muda, regou, cuidou, cresceu. Estão lindas as palmeiras, né? E o cizinho plantou IP, abacateiro, amora, sabe? Então, assim, a gente cuida dessa parte. Ficou bem bonito, assim, até agradável, né? Tem até umas galinhas. E a gente vê, assim, que tão próximo, né? As pessoas jogam tudo que o senhor imaginar ali. É triste. É, é. Agora, esse problema não é só, doutor, assim, não? Sim. A piedade também tem problema desse tipo. Agora, a coleta seletiva existe em Votorantim? Aqui no meu bairro eu não vejo. E você sabe alguma coisa sobre coleta em outras regiões da cidade? Não, ainda não vi essa parte. Eu já vejo, às vezes, na TV mostrando alguma coisa, mas não vi ainda, não tenho nada para informar nesse momento. Certo, certo. Agora, outra coisa. Segurança pública, especificamente no seu bairro, como é que você se manifesta a respeito disso? Ah, então, né... Infelizade, droga... Ah, isso aí é difícil, né? Isso aí não é fácil, não, né? A gente tem que... A gente fica, né, até, assim, bastante preocupado. De vez em quando a gente vê as viaturas passando, né, tudo assim, mas é aquela coisa de sempre mesmo, assim, corriqueiro, né? Sim. Vocês não têm problemas, assim, de criminalidade no bairro? Ah, de vez em quando acontecem algumas coisas, mas, ultimamente, graças a Deus, está calmo. Está calmo, né? Agora, nós já conversamos sobre conselhos municipais. Agora, em Votorantim, há entidades que tratam de assuntos públicos independente dos conselhos? Olha, eu não vi ainda, né? Não vi, porque lá no CMAS mesmo tem pouca participação das entidades, muito pouca. Então, nem conheço, nem conheço elas todas. Bom, mas o Observatório é uma entidade, não é? Sim, mas é assim, eu não participo de todas as reuniões, né? O Marquinhos participa das reuniões dos PCDs, do Codema, do... Essas reuniões aí, ele sabe mais coisa do que eu nessa parte. Ah, sei, sei. Mas as pessoas não têm muito interesse por isso, né? Então, é assim, é que nem eu estou falando para o senhor, a gente está pegando conhecimento agora das situações, que a gente está procurando, né, através de conhecimento, da aproximação dos conselhos, saber mais sobre as entidades, porque até o momento, assim, eu não tenho, assim, muita coisa para falar para o senhor. Enfim, quer dizer que além do Observatório, você não conhece nenhuma outra organização que foi formada, assim, voluntariamente, isto é, porque os conselhos são determinados pela legislação. Agora, entidades que são formadas espontaneamente, você não conhece mais nenhuma, porque o Observatório é uma entidade que foi formada voluntariamente. Sim. Ou seja, a organização do Observatório. Você não conhece nenhuma mais. Nesse, assim, não, porque... Conheça, assim, o trabalho da... Como que fala dos amigos de bairro, assim, quando tinha aqui na comunidade, de vez em quando, a gente ouvia falar, mas eu também não participava. E daí, hoje não tem mais amigos, associações, amigos de bairros? É, eu fui numa reunião na AP, já faz, acho que, uns dois meses, eles estão querendo ativar essas... Essas associações de amigos de bairros, entendeu? E foi feito um levantamento de todos os amigos de bairro que tinha nos bairros de Votorantim. Então, parece que só tem três ainda que se reúne, mas está bem pouco. Sim, sim, sim. E seria fundamental, não é? Sim. Porque a associação de amigos de bairro, ela cuida do bairro, não é? Ela cuida do quintal da casa dela, pode ser. Isso é o começo de tudo. Mas, aqui, em verdade, por exemplo, há algumas leções passadas, há várias leções, foi estimulado isso e nós tínhamos associações de bairros muito fortes. Mas, hoje, há bastante tempo, ninguém fala nisso. Isso não é culpa do poder público. Isso é culpa do desinteresse da população, por cuidar do que é dela. Porque a cidade não é nem do prefeito, nem dos vereadores. A cidade é dos moradores. Enquanto a gente não tiver isso na cabeça, nós não vamos ser civilizados. O senhor sabe. É igual a nossa casa. Se nós sairmos da nossa casa e deixar o outro cuidão, quando nós chegávamos, vai tudo bagunçado, né? A cidade não é dos outros, é da gente. É nossa, né? É igual a nossa casa. Agora, me diga uma coisa. Você está a par das festas juninas em Votorantim? Olha, eu não estou bem a par, não, senhor. Das festas, não. Certo, certo. Eu até trabalhei muitos anos atrás na festa junina. Muitos anos atrás, mas faz desde 1900 e... Acho que uns 90 e pouco. Nunca mais eu fui trabalhar. Eu não sei o que é para o senhor. Não tem... Você não tem notícia nenhuma sobre a regularidade da festa? Não tem nada? Não, é assim, ó. Na reunião do ICMS foi falado sobre ano passado, parece. Ou no começo desse ano. Foi falado... Não, foi ano passado mesmo que teve a festa, né? Até falaram que foi feito sem licitação essas coisas, né? E que esse ano ia ser diferente, mas daí eu não sei dizer para o senhor o que aconteceu daí. Sim, sim, sim. Outra coisa. Você já, alguma vez, já teve algum interesse em saber como é que estão as finanças da prefeitura? Olha, eu já tive vontade de saber, mas ainda não pesquisei, não, senhor? Não, né? E você acha que a comunidade tem tido esse tipo de interesse? As pessoas, os moradores? Ah, eu acho que é muito pouco, viu? Muito poucas pessoas. É, é muito pouco. E é uma coisa importante, né? Agora, o que é que você me fala do desempenho da Fabiola? Desculpa, é uma pergunta muito indiscreta essa. Se você quiser não responder, não responda. Não, mas assim, ó, eu vou falar para o senhor. Eu vi a Fabiola só uma vez na campanha das eleições lá que ela foi eleita. Eu vi ela em pessoa só uma vez. Então, assim, dizer para o senhor sobre o trabalho dela, eu gostaria que fosse um trabalho, assim, que fosse melhor, né? Que fosse melhor do que está acontecendo, assim. Não posso falar para o senhor que eu nunca fui prefeita, não sei como funciona, mas o que eu gostaria que acontecesse dentro da gestão é que os secretários e a prefeita, né? Se eu tivesse, assim, eu penso que teria que ter mais a proximidade, mais diálogo, entendeu? Porque a gente viu o serviço muito, né? Assim, o serviço não está sendo bem emprestado. Por quê? Eu vou sempre para o bairro dos morros e lá no asfalto, antes de chegar no bairro dos morros, tem asfalto, né? Que é bem lá quase perto. E às vezes aquele asfalto afunda ali. Estou dando esse exemplo para o senhor, que aqui é vários lugares, não é só lá, mas estou dando esse exemplo. Aí aquela pessoa que é responsável por aquele afundamento do asfalto é uma secretaria que cuida daquilo, né? Então, assim, a gente reclama, demora muito para arrumar. Quando arruma, passa duas semanas e já afundou novamente. Entendeu? Então, assim, o que eu queria, assim, como munícipe, como pagador de imposto para a nossa cidade, é que aquele serviço fosse um serviço mais bem feito. Por quê? Quando um prestador de serviço tem que voltar mais do que uma vez naquele lugar para fazer o serviço, é duas vezes o dinheiro gasto. Se o dinheiro, se o serviço não é bem feito, tem o retrabalho, né? Que é um prejuízo para nós que pagam nossos impostos. É mais dinheiro que sai do cofre do município que não haveria necessidade de sair. Então, assim, a vez tem quatro buracos na rua, né? Que nem já aconteceu aqui. Da gente pedir para o vereador vir olhar. O vereador vem, fotografa, faz o protocolo lá, o requerimento para arrumar. Demorou um ano, demorou um ano para vir arrumar. E arrumou quatro, eram cinco buracos. Arrumou quatro, ficou um. Então, essas coisas, para mim, é muito difícil, sabe? Muito bem. Renato, nós já estamos com o nosso tempo esgotado. A gente não pode fazer uma entrevista muito longa, porque as pessoas desligam o computador ou o celular. Então, vamos antecipar o término. Eu agradeço muito a sua participação. Ela é muito importante. E eu aviso aqui, aqueles que nos estão ouvindo, assistindo, que qualquer um pode se apresentar para ser entrevistado sobre o doutor antigo. É só dar um sinal para mim, através do meu site, que a gente combina horário para fazer a gravação. Isso é produtivo para as cidades. Eu passo a palavra para você, para você dar o seu, finalmente, para terminar a nossa entrevista. Então, agradeço muito o senhor ter me convidado. Fico muito feliz. E o que eu mais quero é que a nossa votorantim seja a votorantim muito bem cuidada. Que tenha bastante diálogo entre a gestão, entre os secretários, entre o povo. Essas coisas que eu mais queria que isso acontecesse. Uma proximidade de gestão com a população, para que um ouça o outro e as coisas melhorem. Muito obrigada, senhor. Bom, mais uma vez, muito obrigado. E aos que nos assistem, até a próxima. Até. Tchau, tchau. 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 Obrigado.